Se a glória me conhece em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente volta agora Vai ter para vir a forma desse amor Contente e desolada se a glória Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente volta Enquanto se dá conta de avanço O olho é pra pra já fulminar E todo esse caminho eu senti louco Se eu não me engano agora vai me deixar só Se eu não posso não entender O desejo é se a reivindicar Se eu não me engano esse em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente volta agora Vai tentar abrir a forma desse amor O olho te deixa uma cabeça Vai te pensar Deixa, deixa mesmo de ser importante